E aí seus malacalados, tudo bom? Tô me sentindo de volta pro passado Quem... Quem é mais velho? Bem mais velho Quem tem mais aí de 30? Acho que só quem tem 40 Que vai lembrar aí dos anos 80 Como é que era? Como é que era a parada dos anos 80? Era um negócio bizarro, galera Você recebeu o salário pela manhã E no final do dia Seu salário não valia mais nada Tô brincando, não vale mais nada não Mas vale menos Vale a menos Você tinha que sair correndo pro mercado Pra comprar Os mantimentos Porque No fim do dia o valor era outro É sério Pros mais jovens que acham que isso é exagero Da gente Não é não, galera É um fato Que aconteceu Fato histórico Que por muitas Muitos anos Vamos falar anos, né? Muitos anos Existia essa inflação galopante aqui no país Carros E motos Eram muito caros Era muito caro você ter uma moto Principalmente moto Só pra vocês terem ideia Uma CB400 Na década de 80 Era o valor de um carro zero Era o valor de um carro zero Um carro bom Não é carro popular, não Porque no Brasil Não existia esse termo Carro popular Era carro Carro popular Esse termo começou a rolar nos anos 90 Com os carros de mil cilindradas Os carros 1.0 Mas o carro era carro E uma CB400 450 Era uma moto de luxo Era uma moto no valor de um carro Equivalia a um carro E o que eu estou sentindo agora Nesse momento Em plano 2021 É que A gente voltou no tempo Voltamos aos anos 80 Aos anos de inflação galopante De preços absurdos De veículos inacessíveis E o que me deixa mais intrigado É que a gente Voltou no tempo A gente está regredindo Depois de um período de Boas vendas No mercado aquecido Lançamentos Novidades O brasileiro Ó Ó a luz da injeção Vocês estão vendo Onde eu estou Estou no meio do tráfego Luz da injeção Ó aí Tive que desligar a moto Não é brincadeira não Não é brincadeira não Royal Winfield Ó Piscando Não é brincadeira não Vocês estão achando que é Que é gasolina adulterada Não é não Não é mesmo Não é mesmo turma Vai ser bagaceira na transamazônica Vamos nessa Vai ser bagaceira Eita que não vai prestar Acompanhe turma Quem quiser acompanhar essa viagem na transamazônica Vai ser treta Então depois de um período Que a gente conseguia comprar motos Crédito Lançamentos Motos boas Preços bons Acessíveis E eu não estou falando de 10 anos atrás não Estou falando de 5, 6 anos atrás A gente conseguia Ter aí Boas motos A exemplo da Chopper Quando chegou aqui no Brasil Custando 5 mil reais Uma moto boa Acessível A galera ficou meio com o nariz torcido né Porque era uma moto chinesa Mas tá aí pô A moto boa Não é perfeita Mas a moto é boa Tende, durável E agora a gente vê A mesma Chopper Custando 12 mil reais 5 anos depois É brincadeira? E a gente está se acostumando com isso Esse é o problema Assim como nos anos 80 A população se acostumava Com a inflação E com a alta nos preços E achava isso normal Alguns Eu estou dizendo que Isso acontece aqui agora Em plano 2021 Tem gente Galera Tem gente nos grupos De algumas motos Principalmente a turma De Harley Davidson Que está feliz da vida Porque o preço das Harley Está subindo Não só grupo de Harley Tem outros grupos De motos De alta cilindrada Moto Moto Premium Que a galera Está adorando Tipo Ai que legal Que as motos Estão mais valorizadas Isso é bom Porque valoriza A minha moto Esse é o pensamento Do imbecil O cara acha legal Aumentar a moto Porque ele pensa nele Ele acha que O cara é tão burro Que quando ele quiser Trocar a moto dele Ele vai ter que botar Mais dinheiro O cara é muito burro Você que pensa assim Você é um jegue É um jumento É um estúpido Porque se a sua moto Está valorizada A zero está mais ainda Está mais cara É uma corrente Que puxa tudo para cima Isso não é bom E lá nos anos 80 A galera estava acostumada Com isso Estava normal Recebia o salário de manhã Tinha que sair correndo Para ir para o mercado No final do expediente Loucamente Porque os preços Iam aumentar No dia seguinte Ou até no final do dia Já estava com o preço alterado O que mais funcionava Nos anos 80 E um trabalho Que hoje não existe mais Não existe mais isso aí A função de remarcador De preços Era aquela maquineta Que ficava adesivando Os preços As etiquetas Tinha função Os mercados Eles contratavam Pessoas como Remarcador de preço É brincadeira E eu estou achando Que isso vai voltar A galera está acostumada Vocês estão muito acostumados Vocês estão achando Que está normal Comprar moto aí De 500 cilindradas Custando 40 mil Está de boa Pagar 15 mil 2 mil e 200 Numa CG 160 Tá de boa Tá legal Escrevam o que eu estou dizendo Até o final de 2021 Se a situação permanecer Desse jeito Teremos a primeira CG A 20 mil a 20 mil reais Escrevam o que eu estou dizendo Pode pegar esse vídeo aí Você que é do futuro Deixa aí seu comentário CG a 20 mil reais E está tudo bem Está de boa Está show Ó Ninguém acha isso errado Está tudo beleza Então pessoal Eu Eu ultimamente Eu tenho feito Muitos vídeos De questionamento Reclamando Não é porque eu estou Eu estou ranzinza não Ou porque eu sou um velho chato Não é isso não galera É porque está fogo E eu preciso Abrir os olhos De vocês Eu preciso fazer isso Eu não posso ficar dizendo Ah beleza Estamos no melhor momento Do mercado Bons lançamentos Perspectiva boa De lançamento Boas perspectivas aí De motos A chegar no Brasil Tá e aí E a contra que vai chegar isso Eu lembro que eu fiz um vídeo No final do ano passado Falando do lançamento Da NC 750X Que foi lançado na Europa Eu Previ A chegada dessa moto Que eu acho que ela vem Entre 2022 e 2023 Eu previ o valor dela De 50 mil Vocês acham que hoje Ela vai chegar a 50 mil Vocês acham mesmo Gente A NC 750 Agora Custa quase 50 mil Agora Já está quase 50 Quando essa nova Quando essa nova NC chegar Porque ela tem controle de tração Ela vai chegar Renovada Vocês acham que ela vai chegar Para os 50 mil Não vem galera Ela vai chegar a 60 65 mil É isso aí E a gente E a gente está achando normal Não galera Não é normal Não está legal Qual a solução Tio Chico Consumo consciente Não é boicote Eu sei que muitos de vocês Vão dizer Tem que boicotar Eu não estou questionando isso Tá Cada um faz da forma Que achar melhor Se você quiser boicotar Boicota Fih É seu direito Se você quiser praticar O consumo consciente Como é que é Eu sei que muitos de vocês Vocês lembram das regras Que eu falo Aquelas três perguntas básicas Preciso da moto Tenho dinheiro para pagar a moto Preciso da moto agora Qualquer uma dessas perguntas Que se der não Acabou Não compra Tudo bem Eu sei que vocês já sabem Dessas regras Mas eu sei que muitos também Ficam Tá Tio Chico está falando Tanto de consumo consciente Como é que eu aplico isso Na realidade Vamos lá Você tem que comprar a moto Você quer comprar a moto Beleza Ou você precisa Comprar a moto O que você vai fazer Você vai pesquisar Incansavelmente Vai pesquisar muito Até você achar Uma moto Que se adeque Ao valor que você Pode pagar E o valor que você tem Se você for fazer Um financiamento Você tem que estar Atento a taxa de juros E não ao valor Da prestação A prestação Não somente Tem que cair No seu bolso Mas você tem que ter Dinheiro Para pagar as outras contas E não só Para viver pagando a moto E você tem que entender Como é que funciona A taxa de juros Tem muito vídeo Aqui no Youtube Que explica Como é que funciona A taxa de juros Você tem que prestar atenção Igual esse imbecil Que quase jogou o carro Para cima de mim Deu um Deu um soda Jogando Um sinal E meteu o carro Como nessa Então tem que prestar atenção Na taxa de juros Tem que saber Como é que funciona Não paga Uma taxa de juros alta Não é só A prestação Que tem que caber No seu bolso Você tem que saber O seu orçamento Então o consumo consciente Na hora de comprar a moto É você comprar a moto Com o valor Que você pode pagar E uma moto Que vai te atender E não uma moto Gigantesca Que você só vai gastar E você não vai usar Para viagem Era igual A conversa É exatamente A conversa Que eu estava Tendo com o meu amigo Rony Marques Que a gente Estava falando Eu estava falando Do meu sonho De ter uma Uma R1250GS E que eu falei Para ele Pô cara Final de 2021 Tomara que eu consiga Realizar meu sonho De ter uma R1250GS Eu vou ter que vender Aí duas motos Para poder ter essa moto Eu vou ter que me desfazer De duas motos Porque eu seguro É caro Uma moto Isso é cara E aí o Rony Me fez uma pergunta A pergunta chave E uma pergunta Que ele até falou Pô Ele é meu amigo Mas ele falou Ó Chicão Não leva a mal não Mas para que você Quer uma moto Desse tamanho Cara É um trambolho Na cidade Você não viaja tanto Você não viaja tanto Para que você quer Um trambolho desse Cara Eu fiz Ele fez Eu sei que você Quer realizar Teu sonho Teu desejo Mas você não acha Que é demais Não Eu fiz Rony Na realidade Essa moto Ela vai me dar Mais conforto e segurança Para eu viajar Para eu ver o João É melhor do que eu gastar Com avião Ou com carro Porque pelo menos Eu estou viajando Fazendo conteúdo E seguro E numa moto legal Que é econômica Para viagem E segura E confortável Aí ele fez Pô Beleza Se você vai comprar Nesse intuito Show de bola Mas ele está certo O questionamento dele É perfeito Eu tenho que analisar Nós também Bom Quantas viagens Eu vou fazer Por mês Por ano Eu comprando Uma moto dessa Eu tenho que viajar mais Porque não justifica Eu ter uma moto dessa Para ela ficar na garagem E eu ficar só rodando Na cidade Isso é o consumo consciente Tá bom? Enfim Tenho medo Tô com medo Hein galera Tô igual a Regina Duarte Mas só que eu não estou Com medo Nem da direita Nem da esquerda Não tenho medo De nenhuma das duas Eu estou com medo Da gente voltar Para os anos 80 Isso sim Tá bom? Beijo para vocês Deixa o joinha Eu quero saber O que vocês pensam Deixa o comentário De vocês Pode fazer textão Eu quero entender O que vocês acham Vocês estão com esse mesmo Pensamento que eu Essa mesma percepção Que a gente está Regredindo para os anos 80 Deixa o comentário aí Beijão galera Me segue lá no Instagram Arroba Chico Sepúlveda Salve a Laurinha Beijo